Oi gente seja bem-vindo aí você para essa nova gameplay e eu sou a Sam Peixoto estou jogando esse jogo aqui eu achei diferente né e como eu já tinha começado falei vou jogar mais um pouco dá mais uma chance para esse jogo a situação que o cara ficou aqui em levar ele para o hospital bom é é essa missão então tá né cara já tem a pressão do tempo aqui né eu tenho que levar ele antes que o tempo acabe pesado ai eu queria soltar T mas parece que não dá mais né porque vai mais rápido eles fizeram uma réplica muito legal da Times Square mesmo que tá simplificado aqui né olha aí bem legal e eu esqueci do cara doente agora eu consegui soltar T olha vai dar para ir um pouco mais rápido senão o cara vai para o Beleleu né ele já tá quase morrendo aqui caramba não sei se vai dar para salvar ele não ele tá morrendo aí falei não consegui salvar ele coitado tem como tentar de novo aqui olha e aí 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 eu vou focar aqui né para ver se eu consigo fazer a missão e não viajar no Times Square igual eu viajei saudade de viajar saudade de Nova York saudade de Times Square rendeu não eu ficar lá viajando esqueci da missão Cara, o lugar é longe, né? Acho que eu cheguei aqui, ó. O policial foi salvo. Completei aqui. Já tem outro lugar aqui pra ir, né? A trilha sonora desse jogo também tá bem level épica, né? Já tô vendo o lugar que eu tenho que ir, que é, tipo, tá mostrando ponto ar, mas já tô vendo ali no rumo do balão que tá no ar ali. Vocês viram, né? O que é? Parece que ainda tem energia. O que é? Eu preciso secar esse costume depois. Ser um herói? Oh, wow. Eu não manjo nada de combo, mas tô tentando. Investigação completa. Evento também, pontinho. Ixi, já tem tensão aqui, olha. Eu só quero falar com você. Você não quer ser meu amigo? Ok, quem está próximo para um espelho de batalha? Caramba. Que trê-te? Eu tenho que descobrir o que está atrás dessa gangue. O cara é muito gerador. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar essa gameplay e continuar essa missão na próxima. E aí eu vou pedir para você deixar o seu like. E aí. E ajuda bastante o canal. E até mais.